Ah, sim. É porque ele é um dragão antiguíssimo e tal, reencarnado, então faz sentido. Ah, eu pensei a mesma coisa, eu concordo com você. Muito fofinha ela, tipo, ela me apendeu o episódio. E eu tô impressionado como eu tô mantendo o design bem bonitinho, bem acabadinho dela o tempo inteiro. Não, não você é cãe não, minha filha, você é muito simpático. É, pra ele que ficou, sei lá quantos mil anos, sou bem solitário lá como dragão, ter companhia o tempo inteiro e tal, negócio de família pra ele, deve ser um negócio realmente muito legal. Vamos lá, se casem logo. Ela tá procurando marido, você não quer ficar solitário, é perfeito. E ela é simpática pra caramba, você com certeza é resistente ao veneno, você é meio dragão, quer dizer, meio dragão não, você tem poderes de dragão. Então, você é mega resistente, você não vai ter problema nenhum com os venenos dela. Então, bora. Olha lá, ela tentou jogar o charme pra cima dele, mas... Olha lá, ele tentou fazer um agrado ainda jogar a energia vital dele pra ela. Foi tão forte que ela fez ela cair. É, tá vendo, ele ainda tem tudo de dragão dele, ele encarnou como humano, mas tem até energia vital dele de dragão. É, já que você, basicamente, não deu bola, porque ela ficou mandando um bando direto sobre... Basicamente, você ser o possível marido pra ela. Bom, a gente sabe que ela vai se juntar a ele pela opening, no caso que ela vai acabar se juntando o grupo dele, mas você já fica ansioso pra ela voltar depois desse final, porque é super simpática a personagem. Aí, você parou no final, você... Não, não se separa, volta! No caso, quando ela vai voltar, você já fica preocupado. Legal. Olha lá, ela já aparece de novo. Bom, segundo episódio, ela já vai dar as caras novamente. Bom, segundo episódio, ela já vai dar as caras novamente. Bom, segundo episódio, ela vai dar as caras novamente. Bom, segundo episódio, ela vai dar as caras novamente. Bom, segundo episódio, ela vai dar as caras novamente.